Olá, meus abençoados por Deus, tudo bem? Final de semana, graças a Deus por mais um final de semana, por mais um dia e só alegria, graças a Deus. Então hoje eu quero estar trazendo um videozinho assim bem rapidinho, sempre assim, não assim, ok meus abençoados? De umas comprinhas que eu fiz no primeiro mês do nosso ano 2018, que já estão acabando minhas coisinhas, então que tem que repor antes que acaba tudo, senão o negócio fica preto, é ou não é? Aqui está cinco quilos de sabão, aqui está duas caixas de leite, aqui está três pacotes de bolacha, comprei duas caixas de leite, aqui está muito pesada para me levantar esse negócio, aí sim, já está me vendo, né? Aqui está dois fáridos de sabonete, mais um de pasta de dente, que conforme vai acabando eu já vou repondo, senão depois fica pesado. Aqui está mais três litros de sabão líquido para roupas coloridas, aqui está um negocinho de ircute, os meus netinhos quando vem aqui, limãozinho para suquinho, manteiguinha para repor, doriana, né? Para repor, e mais um fardão de papel para mais de metro, papel higiênico, isso aqui usa, vai, viu? Esse barulho de sinal é do celular do esposo que está carregando lá, aí dá a impressão que é o meu, mas acho que não é não. Tem mais quatro detergentes, quatro detergentes, dois produtos anti-gordurante, para ir para fogão, geladeira, ok? E aqui vem as misturas, tem linguiça, salsicha, frango, não precisa pegar um puru, né meu povo? Nessa comprinha aqui, deu, nessa comprinha, entra o atacadão, mais outra mistura que eu comprei fora, que o atacadão vem só por peça, né? Ficou em torno de duzentos e setenta e sete reais, duzentos e setenta e sete reais. Então, a beira aí, mais trezentos contos, porque também cheguei em casa, já tive que pegar um bujão de gás, né? Então, já tenho que incluir tudo aí. Só os que já saiu, entrar que é bom, não entra é nada, né? Não está entrando nem pensamento. Já volto, já! Aproveitando, quero estar falando de a minha amiga Elayne Cristina, de São Luís de Maranhão. Obrigada, minha fofonha, minha fofona, pra você que eu recebi o seu cartão de Natal, que você me enviou, que você me mandou, ok, minha bença? Está aqui o cartãozinho que ela me mandou do Natal. Ela mora em São Luís do Maranhão, lugar lindo. Eu ainda vou aí, assim querendo, meu Deus, eu vou conhecer essas praias maravilhosas. Aqui é o endereço, o nome dela, vou estar deixando o link dela aí, abaixo do meu vídeo. E quero agradecer, minha querida, de você ter se lembrado. E esse eu quero dizer que esse foi o meu primeiro mimo de uma escrita do meu canal. Olha que maravilha! Que bença! Estou muito feliz por isso. Então, ela está aqui. Para minha irmã, graça. Obrigada, querida. Considero, sim, mais do que a irmã, porque somos irmãos em Cristo Jesus. Desejo tudo de bom para você do canal Lar Helene Maia. Ela está mandando pra mim. O que, meu povo? Então, veja aí, minha querida. Tá? Quero finalizar esse vídeo. Desejando aí um final de semana abençoado. E o início de semana, que já é amanhã, abençoado também. Ok, minha fofa? E... E até o próximo vídeo. Assim querendo... O... Nosso Deus! Tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch. Obrigado.